Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero deixar claro que esse brinco aqui, ele não é feito de pena, de bichinho nenhum. Ele é feito de um material que vem naqueles raminhos de flores que são artificiais, sabe? E daí, assim que a gente encontra, sei lá, nas lojinhas de 1,99, assim, então, ele é feito desse material, não é de pena, não. Então, muitas pessoas me pedem pra eu falar em um vídeo só sobre os sabonetes de argila, né? As pessoas, elas provaram muito esse produto e eu já venho usando há bastante tempo, até quando eu comecei a falar em vídeo, né, sobre os sabonetes de argila, eu já usava há um bom tempo, então, eu sei que minha pele respondeu super bem aos sabonetes que eu comentei. E aí, como tem dois sabonetes que eu ainda não falei em vídeo nenhum, então, eu decidi juntar tudo em um vídeo só, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas encontrarem o vídeo e aí tirarem as dúvidas, tá? Então, gente, eu tenho quatro sabonetes. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, tomara que não caia nenhum. Sabonete de argila preta, sabonete de argila verde, sabonete de argila amarela dourada e sabonete de argila branca. Sabonete de argila branca com colágeno, tem vídeo aqui no canal sobre ele, né? Ele é um sabonete que ele é mais... pronto? É um sabonete que ele é mais indicado pras pessoas que têm peles sensíveis. Só que a minha pele, ela não é nada sensível, né? Mas eu uso esse sabonete como complemento ou da limpeza, ou como complemento de tratamento cosmético, porque ele leva colágeno. Ele leva uma bela carga de colágeno. São sabonetes artesanais, né? As pessoas já viram eu falar sobre isso. Então, o sabonete de argila branca, ele vai agir também na tonalidade da pele, sabe? Vai deixar uma pele mais clarinha, por causa do efeito da argila branca. Também vai deixar uma pele com efeito firme, sabe? Esticadinho, por conta do colágeno. Sabonete de argila preta ou lama negra. Ele é muito eficaz pra minha pele na hora de limpar. Também tem efeito bacana nas manchinhas da pele. Ele pode ser usado no corpo também, pra pessoa que tem estrias. Ele dá ali uma uniformizada, sabe? Na região das estrias. Porque, geralmente, as estrias, elas têm colorações diferentes, né? Do restante da pele. Então, ele dá uma amenizada, sabe? Na cor da onde tem a estria. E, claro, para o rosto, ele dá um efeito, como eu falei, de limpeza profunda. E também dá uma uniformizada na pele, no relevo da pele, sabe? Deixa a pele lisinha, com aspecto bonito. Eu super indico esse tipo de produto pra quem tem pele oleosa. Pra quem tem a pele mista também. Não sei como que vai ser pra quem tem a pele seca. Porque ele pode limpar demais, né? Então, tem que tomar cuidado. Sabonete de argila verde. A argila verde, ela é muito conhecida, né? Para as pessoas que têm pele oleosa, peles com acne, peles com cravo. Então, esse sabonete tem a proposta de limpar a pele também. E cuidar, né? Da região das espinhas e dos cravos. Fazer uma manutenção nessa pele. Claro que ele não vai tirar todas as espinhas. Vai fazer o trabalho todo sozinho. Mas ele age aí como um ajudante, assim, na limpeza da pele, sem agredir, sabe? Então, ele é adstringente pra pele, mas de uma forma suave. De uma forma que a pele não vai ficar totalmente sem umidade natural. Então, ele trata a pele com acne. Sabonete de argila amarela dourada com colágeno. Este aqui está sendo também um dos meus queridinhos. Porque ele é indicado para peles maduras. Peles que têm aquele aspecto cansadinho. Que têm aquele aspecto, sabe? Caidinho. Então, esse sabonete, ele dá um up na pele. Ele dá uma levantadinha na pele. Mas na minha pele, como ela é mega oleosa. Ele também dá aquele efeito de limpeza profunda. Sem agredir. Sem tirar por total a oleosidade natural da pele. Então, gente. Os sabonetes de argila que eu vendo são esses. E claro que vocês perceberam que eles estão de carinha nova, né? Mas é só o rótulo que mudou. O sabonete continua o mesmo. É um sabonete artesanal. E de ótima qualidade. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Aos infinitos pedidos que eu recebi para fazer este vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.